E acabar com a escala 6 para 1 é certo, é certo, é injusto com todo o ganho de produtividade, é injusto com toda a riqueza que a gente conseguiu gerar e acumular, é injusto com as tecnologias que existem hoje, as pessoas terem que passar um dia com a família. Tudo isso que está gerando um ganho de riqueza tão grande, isso não vai ajudar nada a vida das pessoas que trabalham, que fazem as coisas acontecerem, não, em vários lugares do mundo está piorando. Vamos lembrar que na época Bolsonaro, o que estava sendo discutido aqui no Brasil, e não adianta falar que é mentira, porque eu ouvi isso durante a reforma da Previdência, quando eu estava lá, eu ouvi isso, você falava por um dos economistas, em tese, mais reputados do Brasil, na frente do Senado, que é o seguinte, que o salário mínimo é um problema, que não deveria existir salário mínimo no Brasil. as pessoas são contra essas pessoas, que são talvez as defensoras desse modelo feudal, não falam isso, mas são as defensoras, apesar de que teve uma menina que falou, né, que na época da Idade Média era melhor, né, numa entrevista, uma dessas de direita dando uma entrevista. Irmão, essas pessoas, essas pessoas, elas são contra você dividir qualquer ganho, e uma das maneiras que já deveria ter acontecido há muito tempo é o seguinte, pô, se a gente produz hoje muito mais do que a gente produzia antes, isso tem que virar um tempo para a gente poder viver com a vida que a gente está aqui para viver, irmão. A gente tem que poder viver com nossos filhos, a gente tem que poder viver com os nossos pais, a gente tem que viver com os nossos companheiros, ou até a gente tem que poder viver sozinho. Mas a vida que a gente escolhe. A gente não tem que viver a nossa vida para os outros, porque a gente nasceu com uma vida para a gente também. E a escala, seis para um, é o que as pessoas falam assim, ah, na escala seis para um, o cara trabalha oito horas, só que no trabalho é oito horas, é duas horas para ir para o trabalho, duas horas para voltar. São doze horas de trabalho por dia, principalmente eu estou falando nas grandes metrópoles, é isso aí, tem gente que é mais, mas estamos botando uma média aí. Irmão, essas pessoas chegam no final da vida tendo só passado por aqui, carimbado, passei. Quantos sonhos essas pessoas não têm? E, cara, e assim, são pessoas que trabalham o dia inteiro. Você não permitir que essas pessoas se apropriem desse nosso ganho de produtividade, dessa nossa geração de riqueza e possam usufruir minimamente, porque o rico não faz o seis para um. O milionário não faz o seis para um. Então, o cara que permitiu ele não fazer o seis para um, esse cara vai ter que ir de seis para um para sete para zero? Então, eu acho que é fundamental a gente abraçar e quem diz o seguinte, ah, mas se fizer, que é uma maluquice, eu ouvi esses dias, se a gente fizer o cinco para dois, tem a discussão do quatro para três, cinco para dois, mas só para dar exemplo, se a gente fizer o cinco para dois, vai ter um monte de demissão. Então, isso é uma burrice falar, imagina alguma situação, imagina alguma situação de alguém que tem uma pessoa que trabalha seis para um e aí vira cinco para dois, que ele vai chegar e falar, ah, agora eu vou demitir. Eu não consigo imaginar uma, nenhuma situação. Assim, ou a pessoa, das duas uma, ou a pessoa vai ter que meter a mão na massa e trabalhar um pouco e fazer um pouco do que a outra pessoa faz, ou a pessoa vai ter que contratar mais alguém. Então, assim, é ou esse negócio não gera ou gera emprego. Agora, perder emprego não perde. E o mundo inteiro mostra que essas experiências trouxeram novos postos de trabalho.